Mãos livres, as mãos estão livres agora Falando baixinho aqui O menino tá dormindo aqui atrás Também tô grilado de sonar, armar a rede lá Mas vocês vão fazer uns barulhos, né? Muito bom, Waze Se liga na multa aí, gente Tem radar Tchau Tchau Vou marcar aqui na Chevrolet que é lá perto, cadê? Tchau Tudo é longe, viu? Iniciando roda 20 quilômetros Aí ele abriu no... Ele abriu no mapas Eu queria no Waze O bom do mapas é que eu posso compartilhar com amigos, ó Compartilhar a chegada, ó E aí E o tempo que tá sem SMS, tu não ativou ou não Se ativar o mapas e o... aí o message... aí eu te mando só assim, né? E cola aqui, ó E cola aqui, ó Pronto, ó Vou deixar esse daí mesmo Vou deixar esse daí mesmo Acho mais bonito o Apple mapas O Waze é mais conectado, né? Começou o foar Câmera de limite de velocidade à frente Doido pra andar pela BR, mas tá bom aqui Além da pista, a gente sabe que tem aquele... aquele cara que para o trânsito, né? Aí você fica meia hora esperando um lado passar Você fica esperando um lado passar meia hora, aí o outro passa, né? O cara anda bem devagarzinho, ó 40 Pelo menos tá na faixa dele Ok, digga So ele Bottura Ela peida Parece que ele ainda tá pra ficar até melhor Para sinta e sapermont É um pouco Tá pra sinta Doido Onde ہے Vou deixar, né? A dimensão É pra sinta É Esse E aí A Uma 眼 Lembrei ali quando tinha LTZ Tinha uma loja de carro e tinha uma Raikáltra vermelha As primeiras vermelhas Lembra que era difícil a cor vermelha? Acho que a S10 nunca teve cor vermelha Nunca teve a cor vermelha nesse tempo 2015, 2014 Não tinha vermelha, aí chegou a Raikáltra Tinha aquele Santo Antônio com aquela curvatura no meio Era lindíssimo Bem aqui Tem muito nessa Esse ônibus Kratos Se bem que já é oito, né? Tá funcionando os dois e a notificação vem Os dois mapas Um em cima do outro Hoje é quarta, quinta Relógio também com o mapa aberto Acho que é quinta hoje É? Que dia é hoje? É quinta-feira, 6 de junho de 2024 Vocês vão estar assistindo esse vídeo A pro dia 16 Eu só consegui nem falar Ai, ai, ai É por isso que eu falo ruim, galera Editei vídeo ontem até uma ou duas horas Acordei cinco hoje Mas tô aqui gravando e falando Ai de noite vou ouvir minha voz de novo Acho que era pra eu ter entrada ali Mas estou indo pelo GPS Não, 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 não É uma cidade muito doida. Pessoal, tudo correndo atrás de dinheiro. Nossa, o sertãozinho acorda. Limpa as coisinhas, resolve as coisas. Vai no Morudum. E era aqui, ó. Tava a S10 Ana Hick Country. De R.S. Uma F-259. Eita. E era aqui também. Pode ser que... Tipo essas Hilux, ó. Caralho, tem 15 Hilux. Que isso é doida. O povo de loja é rico demais. Desculpa. Mais... Esse aí é o banana Esse aí é Mas não é aquele mesmo não Bem onde tira fundo Tá aí o consumo do vídeo passado Cinco pessoas dentro galera E bagagens Até os pés aqui tá Os pés tá entupidos aqui de bagagem Treze quilômetro ponto seis Com um litro Cento e trinta e dois rodados Dobrou Vamos saber Em um quilômetro Faça uma curva suave Direita para a rua Coronel de Lúcio Ford Brasil Mandando WhatsApp Eu acho que eu enjuei GoPro na cabeça Eu sempre tenho que olhar para a direita aqui E não posso muito né Direito ao DETRAN Aquele vídeo que vocês viram A gente vem embora por aqui né E eu acho que eu venho por aqui de novo Não vou melar esse carro com pista Estamos aqui na Perimental Pegar lá na Barra do Ceará Aqui pelo José Valter Aqui pelo José Valter Castelão Messejano Corta quase tudo Lembrei da Lagoa Redonda Que eu tinha lá Ficava esperando o ônibus Com a minha tia Para ir para a praia Lagoa Redonda direita Tinha lá Lagoa Redonda esquerda Pode ser direto aqui Mas é bom ir no meio Que tem as faixas Tem um semáforo Que é só para a esquerda 2 milhares na moto Escuta E abacate Lata em abacate? Não, até cochila aí Cochila agora? Cochila aí Lá tem abacate? Tem Opa Já fez aquela paulinha Deixa esse modo eco aí mesmo 2 horas de viagem De quando eu zerei né Dorme isso tudo Não é em casa O menino dormiu A viagem todinha na cadeira Tá com 3 horas Que o menino dorme Ele adora a cadeirinha Ele gosta de barulho Os buracos Os buracos A gente conversando Ó Fizeram um assalto novo aqui também Aqui eu só lavava aqui O carro tinha aqueles rolos Antigamente Os primeiros rolos que eu vi Que eu vi ele né No rolo do lava jato Aí eu conheci aquele outro lá Ainda bem que pegamos O sinal amarelo Aí tem aquele outro rolo no posto Lá em frente ao aeroporto Isso aqui é 50 por hora só rapaz Três faixa dessa Bom galera é isso Não dá pra filmar tudo Arranja é sensacional Telona Telona O ar no mínimo Tudo fechado as bocas E gela muito Eu nem botei nos pés Viu Aí se dá Dez de meia Meia hora Eu boto pro pé E tiro né Ou pode deixar no pé Que ela não saia muito vento Não entra cheiro de fora Fumaça Caatinga né Excelente o carro Desde a Trailblazer Que eu não vi um carro desse O Neblina é É forte Lá na frente Que a Trailblazer também Era tipo farol baixo Era bem Você via o traço assim Bem direitinho Aí as acidez Começou a botar pra baixo Vidro desce todo Não tem problema De freio tremendo Nem câmbio tremendo Nem Ó outro sinal amarelo Nem vidro que Sobe e desce Tá Maravilhoso o carro 1070 km E é isso Valeu galera A gente se vê No próximo vídeo O carro é bem alinhadinho A gente vai passar em frente O Lava Jato Que dá um lava rápido Que eu falei Peguei a esquerda ali Como se fosse pro aeroporto Aí pega a direita O aeroporto é a esquerda de novo Ou a gente sai no aeroporto Naquele viaduto É Castelão É Castelão Em 3,8 km Vire a esquerda para a avenida Desembargador Gonzaga Será uma grande obra aqui Você tá indo pelo GPS? É Ó o teste por ali Era muito mais perto Vai sair lá no Desnascido Lá no viaduto Tá bem Ó a galera que legal O modo eco Aí ela disse Mas o irmão Júlio vai fazer o almoço Deixa os botões verdes também Aqui ó Essa aqui é azul Aí a gente tava discutindo mesmo Quer ver? Aí quando a Líblia foi lavar a louça Ele tem uma co-piloto Mas ela não ajuda Olha o do normal Vai ficar azul Puta não Deixa eu ir no normal agora Acho legal essas ideias A gente vai descobrindo Não sei se essa aqui Não Era do Brasil Deputado Paulinho Tem no GPS Aqui? É Paulinho no Rocha É melhor deitada Que dá pra ver mais E pra ajudar Aquela espera De meia hora Pra Pra liberar o trânsito De um lado né Ou do outro Vai ter Viagem por lá Ainda Relógio vibrando A visada Relógio vibra Aí aqui fala Muito legal A interação Aí Alguém já caiu de moto Aí na traseira De um carro Aí Em trezentos e cinquenta metros Vire à direita Para a camisa Presidente Costa e Silva Moto econômico Só filé Sempre parou Tem gente que parou assim no meio Só que esse caminhão inventou de entrar Ford caro Ford caro Bonito Legal Acho interessante como Como some os carros Viu Fiesta É difícil de ver Cadê esses tantos carros Que vendia Cinco mil por mês Tornado Lançou a Tornado de novo A Ronda ontem E a Tenere Setecentos Doze quilômetros Vinte e oito minutos Imagina se a gente tivesse saído sete ou oito Ia chegar a dez Olha Entendeu as palitinhas de combustível Vai rodar Cento e noventa e oito Dá pra volta ainda Viu Teoricamente Aqui no velocímetro Esse que corre duzentos Duzentos aqui Esse velocímetro ali Essa ferradura aí Ela enche Vire a direita Para a volta da presidente Costa e Silva